Olá, estamos aqui com o Pedro Diógenes, um dos diretores de Inferninho, nessa tarde fria de São Paulo para falar de um filme muito quente das emoções. Eu queria que você contasse um pouquinho para o público o que afinal é o Inferninho. Eu acho que o Inferninho é um lugar, um refúgio, onde se pode ser quem você quer ser, onde se pode viver as emoções de forma livre. Um lugar onde a gente pode viver nossas fantasias, um lugar também de encontro e de sentimento, com certeza. Explicando para o público, o Inferninho é esse bar em algum lugar que também não faz diferença, em algum fim de mundo, onde esses personagens muito sui gêneris, muito excêntricos, eles se encontram toda noite, quase sempre as mesmas pessoas, tem um grupinho muito definido e é uma fauna bem diferente. Pode chamar que eu vou, ah, com você eu vou, por qualquer estrada, nada a temer, eu vou te proteger, sou tudo por você, topo qualquer parada. Sou poeira que o vento não levou, sou o caminho que sou o amor pisou, estou nessa caminhada. Sou o caminho que você olha e não vê mais, eu sigo você, como um anjo de guardar. Me lembrou muito, Pedro, tanta coisa, claro, Fellini, pela decentricidade, até o saltimbancos, pela sua marginalidade. Eu queria que você contasse um pouquinho dessas referências, você está falando besteira ou elas estão aí mesmo? Não, estão todas lá, sim. O filme, ele nasce do encontro de dois coletivos lá de Fortaleza, um de cinema, que é o alumbramento, e um grupo de teatro, que é o grupo bagaceira de teatro. Então, de certa forma, o filme é um encontro das linguagens e das estéticas desses dois grupos. E aí surgem muitas referências que acompanhou a gente durante o processo. Teve muita coisa de melodrama, era uma vontade nossa de flertar com o gênero do melodrama. Então, teve muito Douglas Sir, que faz Binder durante o processo. Quem frequentaria o Infernio? Então, a gente foi buscar muito numa certa releitura de uma cultura pop, assim. Pegar os elementos da cultura pop, mas trazer para o underground, trazer para uma certa precariedade que tem o Infernio. Eu acho que o Infernio é um lugar que tenta fazer da precariedade uma potência. E ninguém que entra no Infernio sai o mesmo, né? E vocês brincam um pouco com uma coisa do ciclo, né? O ciclo da vida, a coisa acaba se repetindo. É um vai e vem, e é um enredo que trabalha com isso. Que microcosmo é esse que a gente está lá? Que ciclo é esse que vocês estavam querendo retratar? Eu acho que é um filme. Tem a ver com amor, eu acho, assim. São dimensões do amor, assim. E como poder se renovar vivendo a mesma coisa, né? Como dentro de uma mesma relação, de um mesmo sentimento, ainda assim se pode renovar isso. E aí que eu acho que também entra muito da fantasia, do sonho que o filme traz, assim. Então por mais que as pessoas ali dentro do Infernio estejam ali vivendo suas fantasias, que talvez não tenha nada a ver com o que está lá fora, mas as questões que estão lá fora estão contaminando o Infernio. É a especulação imobiliária. A violência. É a violência, é o dinheiro que chega e mexe com tudo, são paixões. Então por mais que lá seja um ambiente fechado, o que está acontecendo lá fora sempre está impregnando o que está acontecendo lá dentro. Eu queria convidar o público, vamos conhecer um cinema diferente, um cinema ousado, um cinema corajoso e ao mesmo tempo ele fala de sentimentos tão nobres, tão universais e de coisas que a gente se encaixa em vários personagens, a gente se encontra em determinadas características de cada um dos personagens e é um mundo desse tamanho e de repente é desse tamanho. É um filme que fala de sentimentos, então acho que ele pode tocar em todo mundo. Então convidar todo mundo para ir ao cinema e ir de peito aberto ver o Infernio. Infernio, pessoal. Dia 23. 23 de maio. Dia 23.